Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tá? Acabei de chegar do mercado porque eu vou preparar o meu almoço e vocês vão acompanhar eu fazendo o meu almoço, tá? Eu quero muito me cuidar hoje, gente, eu tô me sentindo muito... Olha essas olheiras! Olheiras! Tá tendo, sim, tá tendo muitas olheiras e eu quero muito fazer uma esfoliação no meu rosto, o busto eu não vou tirar, mas enfim, vocês vão acompanhar tudo, olha essas olhinhas, que horrível! Ai meu Deus, eu comprei carne moída, comprei tudo o que precisa para fazer o almoço e essa sacolinha tá bem fraquinha, né? Quase caiu tudo na rua. A água do macarrão já está esquentando, já está saindo vapor. Eu vou colocar um fio de óleo, mas você pode substituir o óleo pelo azeite de oliva. Eu vou colocar uma pitadinha, assim, ou menos até de sal. Vou colocar tudo, sobrou um restinho só. O macarrão que eu comprei, esse daqui da Renata, é o seguinte, gente, eu gosto muito de fazer muito macarrão, bastante macarronada, por quê? Macarronada não dura nada aqui em casa, todo mundo come, meu pai adora, a Alice adora, a Alice repete o prato quando é macarronada, para vocês terem noção. Então, eu vou fazer mais ou menos um pouco mais da metade, tá? Enquanto está aqui cozinhando, enquanto vai cozinhando, vou fazer o molho junto com vocês, tá? Para o molho, eu vou colocar 500, sim, 500 gramas, meio quilo de carne moída. E vou refogá-la com óleo. Aqui tem meio tomate, meia cebola e tem alho, tá? Já joguei o alho aqui, aproveito e coloco já tudo, tá? Dessa vez estou fazendo diferente, porque geralmente eu não coloco cebola e tomate. Eu vou colocar já a carne moída, para refogar também. Eu vou colocar já a carne moída, para refogar também. Já deu uma boa refogada, ó. Refogou bem. O extrato de tomate que eu comprei foi esse daqui do Elefante. Eu gosto bastante dele, porque ele tem um gosto bem forte, tá? Tem alguns que são bem fraquinhos. Dei uma sujeiradinha aqui, dei uma sujeiradinha, né? Pobre que é pobre, aproveitam o máximo as coisas, né? Vou colocar a água aqui, ó. Peguei junto com a embalagem. Eu vou deixar cozinhando um pouco aqui. Deixar secar um pouquinho essa água. E eu vou colocar uma colher de açúcar, para quebrar um pouco a acidez, tá? E um pouco de sal também. Mas isso é mais a gosto. Ó, é uma colher rasa. E um pouquinho de sal. E um pouco 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 de sal. Se inscreva no canal. Eu voltei, demorei, mas eu voltei. Estão aqui? Estão aqui. Estão aqui novamente, tá? Eu demorei porque eu estava fazendo umas coisinhas de casa e eu quero ficar com as minhas unhas intactas amanhã. Na verdade eu não vou ficar com unha intacta nenhuma, né? Porque a gente vai lá, tem que lavar a louça, né? A louça é uma coisa que a gente tem que lavar toda hora. A gente lava a louça, almoça, tem que lavar a louça de novo, come alguma coisa durante o dia, né? Porque a gente sobrevive comendo, né? Daí tem que lavar a louça de novo e a noite também tem que lavar a louça, então acaba com as unhas, né? A não ser que use luvas, que não é o meu caso, não uso luvas. O que eu vou fazer é misturinha com esse creme. Não vou fazer diretamente no pote de hidratação, mas sim na quantidade que for usar no meu cabelo. Ainda não tenho ideia do que eu vou fazer, mas vocês vão acompanhar comigo. Vou colocar um monte de coisa, eu acho. Só pra ver como é que vai ficar, né? Enfim, ah, deixa eu falar pra vocês que essa linha aqui é da Naturium, crina e calda, já fiz um vídeo pra vocês falando sobre ele. Ele tem biotina, pantenol e queratina. Ele auxilia na força, dá brilho e auxilia no crescimento do cabelo. Você quer mais alguma coisa? Não precisa, né? Enfim, eu vou usar ele. Primeiro eu vou lavar meu cabelo, né? Depois vocês vão acompanhar a misturinha que eu vou fazer. Estou super empregada porque eu adoro usar esse kit. Bora! O que eu vou colocar nessa misturinha é creme de leite, tá? Não sei quanto eu vou colocar, vou colocar a olho mesmo. E mel. E dessa vez eu vou colocar a quantidade certa. E o creme, tá? Que eu falei pra vocês, que é esse daqui. Vou pegar com uma colherzinha. Olha como ele é muito durinho. Agora vamos para o mel. Eu vou pegar a tampinha do mel mesmo. Vou colocar uma tampinha de mel. E o creme de leite. Coloquei duas colheres e meia. Eu vou misturar tudo. E aí E aí E aí E aí Música Eu vou fazer a esfoliação no meu rosto como sempre faço, tá? Eu uso esse sabonete em gel 3 em 1, limpa profundamente, remove a oleosidade, reduz o brilho excessivo. Ele é para pele mista a oleosa. A marca dele é da Vene, tá? Eu gosto muito desse sabonete aqui. E aqui temos o que? Temos açúcar e café, tá? Pó de café. E não é borra de café, vocês já me perguntaram. É pó de café mesmo, tá? Eu vou colocar um pouquinho. Eu prefiro mais fazer assim do que com o mel porque ele já limpa o rosto, tá? Acho que assim tá bom. Então eu vou misturar aqui. E ele fica bem assim, ó. Eu vou molhar o meu rosto, tá? Passar uma água no meu rosto. Como diz a Estela Fernandes, Primeiro a gente fica feia pra ficar bonita. Gente, coragem, né? Pra parecer assim pra vocês, né? Eu vou usar essa argila aqui. Eu já testei e eu fiquei decepcionada por ela não ficar aquela camada grossa, sabe? Mas eu gostei muito do resultado que ela deu no meu rosto. Eu usei uma vez e agora é a segunda vez que eu vou usar com vocês, tá? Eu gostei. Gostei sim. Ela é calmante, é destringente, é maciante, controla a oleosidade excessiva da pele para a pele mista à oleosa. E eu paguei R$19,00 nela, tá? Nené! Eu vou passar com a mão mesmo, tá? Com os dedos. Você pode passar com o pincel, língua de gato, enfim. Os meus pincéis estão sujos, então eu vou passar com a mão mesmo, tá? Ó, ele é assim, ele tem um cheirinho de erva. Erva! Ele é assim e eu tentei, até que eu tentei sim, fazer uma camada grossa, mas não fica, tá? Ele fica uma camada bem fina. Poderia ter tirado o meu pincel, sim. Poderia. Eu vou passar no meu rosto todo, tá? Até aqui no meu bolso. Eu não tirei o meu bolso hoje. Eu vou esperar ele secar, tá? Por volta de 15 minutinhos, mais ou menos, tá? O hidratante do meu cabelo eu vou deixar assim por 30 minutos, então vai dar certinho, tá? Vou deixar secar, vou enxaguar, lavar o meu cabelo e depois eu volto aqui, tá? Mas eu vou enxaguar o meu cabelo e usar o condicionador da linha. Vamos ver se vai ficar branquinho, vamos ver. Sempre eu acho que vocês estão tortas, eu abaixo um lado do tripé, depois abaixo o outro e vocês estão ficando cada vez mais baixos. Pronto, gente, ó. Já repassei o meu cabelo, já condicionei tudo. Já tirei a máscara, tá? E eu mostrei pra vocês, eu gravei como ela ficou. Ela não ficou grossa, como eu falei pra vocês. E essa parte aqui não tinha seco completamente. Mas passou os 15 minutos, então já fez o efeito dela. Agora eu vou passar esse tônico aqui na minha raiz. Vou passar meu protetor térmico, que é esse daqui, ó, da Novex, tá? Vou secar meu cabelo, vou tirar os meus esmaltes e não vou pintar minha unha hoje. Eu só vou pintar amanhã, vou deixar ela respirar um pouquinho. E é isso, tá, gente? Eu vou dormir e amanhã eu pinto minhas unhas, tá? Eu vou perder a tampa. Como vocês podem notar, tem uma mecha rosa aqui, né? Vocês sabem que eu fiz o teste de mecha, ela está inteira ainda, ó. Tá inteirinha. Falaram que ia cair com o tempo. Ela está inteira. E só não estava gostando da cor que ela estava. Daí eu passei o matizador de cabelo na cor Marsala e ele ficou assim. Ficou um rosa meio puxado por vermelho, mas não ficou vermelho, tá? E já dá pra notar um crescimento já, gente. Eu sei se vocês conseguem ver, mas a minha raiz já está preta aqui, ó. Tá? E eu puxei essa mecha bem da raizinha mesmo, tá? Prontinho, gente. Já sequei o meu cabelo, como vocês podem ver. As pontas estão um pouquinho úmidas porque eu quero evitar passar muito secador no meu cabelo. Ultimamente estou secando muito o meu cabelo. Todas as vezes que eu lavo o meu cabelo, estou secando com o secador. No meu rosto eu vou passar esse creme nutritivo facial. Eu comprei do meu sobrinho. Custou R$50. Ele é da Polishop. Ele rende muito, gente. Rende muito mesmo. Eu comprei quando a Alice era pequenininha. A Alice é pequena ainda, mas ela era bebezinha. E eu passo assim um pouquinho só, já dá pra passar no rosto todo, tá? Ele tem vitamina E, nano e capsulada. Age nas camadas mais profundas da pele, tá? Ela tem colágeno e creatina. Esse creme aqui, tá? E nos meus lábios eu vou usar esse... Maravilhosa! É um protetor labial, tá? Da Rica. Eu amo esse daqui, é de cereja. E eu acho que o de cereja, ele hidrata mais os lábios, tá? Ele deixa uma corzinha bem bonita. E aí E aí E aí E aí E aí Eu não gravei pra vocês pintando minhas unhas, porque eu sabia que ia ficar muito longo esse vídeo. Eu já estou editando ele agora, cortei várias partes desse vídeo, porque eu falo muito. Eu passei essa cor aqui, ó, nas minhas unhas, da marca Beauty Color, na cor Picolé de Mamão, gente. Na embalagem parece mais claro, mas nas unhas fica bem um pouquinho, um pouquinho mais escuro, né? Mas olha como está curtinha as minhas unhas, gente. Eu adoro unha comprida, mas fazer o que, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se vocês assistiram até aqui, mas se vocês assistiram, coloquem hashtag amoamanda, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!